Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vim de pijama mesmo hoje gravar, gente, tá um friozinho, não tive coragem de tirar o meu pijama, tô de pijama real, até a calça é pijama ao meio, enfim, gente, vim mostrar pra vocês perfumes, do nada me deu essa ideia, na verdade eu olhei pra um perfume aqui e lembrei disso, perfumes que eu comprei só porque tava barato. Lu, e aí, você se arrependeu? Cara, eu vou falar pra vocês, o perfume que me deu a ideia de dar esse vídeo foi esse aqui, Egeo On Me, todo mundo falava mal desse perfume, gente, tipo assim, ah, que ele não era isso tudo, que ele era fraco, eu acho que as pessoas já tem essa coisa, sabe, hater mesmo, não é só youtuber que tem hater não, e famosas lojas também tem hater, sei lá, eu acho que tudo que o Boticário lança, o pessoal já vem e fala, lá, isso foi fraco, nunca nem experimentou, nem comprou, nem passou na loja, borrifou na pele, tá falando que é fraco, não é possível, eu fui no Boticário, eu lembro que eu fui lá comprar uns perfumes pra dar pro filho de uma amiga minha, né, e aí eu comprei um monte de coisa infantil, eu fiz vídeo pra vocês, eu mostrei, e aí a menina falou assim, nossa, por conta da Black Friday, não sei o que, esse perfume é muito barato, eu acho que tava tipo 50 reais, eu até comprei um arbo também pro meu esposo, só que ele já até acabou, nem deve mais ter o frasco, E aí eu falei assim, ah, olhei assim, falei, poxa, é gel, né, ah, vou comprar, eu comprei só porque tava barato, que a menina tava assim, com uma lábia, sabe, tadinha, precisando vender, eu falei, ah, vou comprar, sabe, comprei, gente, esse perfume é muito gostoso, tipo, não é um pouquinho gostoso, ah, um perfume ok, não, pra mim ele é muito gostoso, ele é um frutal muito marcante, não é aquele frutal bovinho que passa despercebido, ele tem um adocicado muito gostoso também, que não chega a ser melado, tanto que dá pra usar no calor, mas é aquele adocicado que chega a te dar uma aguinha na boca, então assim, eu acho que eu nunca ia experimentar esse perfume, porque eu não dava a menor bola pra ele, só olhei pra ele porque ele estava na promoção, e me apaixonei, apaixonei, Egeo On Me, tirando o Egeo Dolce, é o meu Egeo favorito, que explica a promoção, vamos lá, próximo, esses dois perfis também, eu, se não me engano, foram os primeiros que eu comprei, da marca Formando Nuvens, lá no Shopee, gente, só comprei porque tava barato, esse vídeo eu fiz junto com vocês, a embalagem nem era essa, ó, A embalagem, ah, era diferente, enfim, geralmente quando o perfume muda de embalagem, por mais que eu ame o perfume, eu gosto muito de presentear, eu gosto muito de ver outras pessoas felizes também, e perfume é uma coisa que nem todo mundo tem condição, então, algumas coisas eu boto pra vender a preço de banana, outras coisas, outras pessoas que eu sei que nem a preço de banana conseguem pagar, eu presenteio essas pessoas, então não tenho mais os frascos antigos, que é até porque se os meus acabarem, ou a loja vai me mandar, ou eu tenho condição de comprar, né, graças a Deus, então, quando geralmente as lojas mudam o frasco, eu faço isso pra levar também, né, a felicidade em forma de perfume pra outras pessoas, mas enfim, os Formando Nuvens, eu comprei junto com vocês, eu fiz um vídeo fazendo comprinhas no Shopee, sempre que eu vou fazer alguma comprinha online, eu tento gravar, porque eu sei que vocês gostam, eu também sou louca por esses vídeos, eu gosto muito de ver, então eu gosto de gravar também, quando eu vou fazer compra no mercado, enfim, geralmente quando eu vou fazer compra, eu gosto de gravar pra vocês, é um conteúdo legal que vocês sempre me pedem, e aí eu fiquei garimpando, olhando várias lojas no Shopee, né, me ferrei com algumas lá, que não me mandaram o perfume, tive que cancelar a compra, mas esse daqui enviou super rápido, e eu fiquei apaixonada, essa loja Formando Nuvens vende só no Shopee, não tem site, mas eles são muito baratinhos, sério, a gente não acredita quando o perfume chega, porque eles são de 100ml, são de vidro, ó, são lindos, né, a embalagem dá vontade de comprar, de usar, e eles são bem em conta, sabe, porque perfume hoje em dia tudo é acima de 100 reais, não, não são, e eles vivem fazendo promoção também, então eu acho assim, bem interessante, sabe, eles ainda dão um brinde, eles estão com uma promoção lá, acho que comprando 5 perfumes ganham uma almofada, e a almofada é bem grande e generosa, Louise ama essa almofada em formato de nuvem, sempre que ela acorda ela fica mexendo nessa almofada, e fica lá na cama dela, enfim, esses dois perfumes aqui eu comprei só porque tava barato, e eu me apaixonei, esse aqui foi uma explosão de elogios, todo mundo comentando, todo mundo falando, que eu fiquei me sentindo ao máximo, eu falei, só vou usar esse perfume, que perfume gostoso com cheiro de bábalo de uva, e esse moço de maracujá, falei pra vocês que até o Uber elogiou, né, quando eu entrei no carro, então assim, gente, são muito gostosos, o de maracujá, o de uva, e depois acabou que eu fiquei com a coleção toda, né, eu tenho o de iogurte, que é um dos que é a mais elogia, que ele fala que tem cheiro de boneca, tem um monte, tem o de abacaxi que foi lançado há pouco tempo, vocês precisam conhecer, é um abacaxi quase assim, parece que você tá mordendo o abacaxi, sabe, já tomava na boca, porque hoje, inclusive, vamos fazer suco de abacaxi, vamos lembrar dele, porque ele é suculento e ao mesmo tempo adocicado, aquele abacaxi docinho, madurinho, é o cheiro desse perfume, enfim, tem o de cereja, que eu acho bem sensual, que é pura cereja, você não sente outra coisa a não ser cereja, talvez um toque de caramelo, né, mas tem vários outros perfumes lá na loja que são muito gostosos, torta de morango, que é um super sucesso, né, que vale a pena vocês conhecerem, e eu comprei dois porque tava barato, acabei ficando com a coleção toda de tanto que eu gostei, e a loja ainda me notou, ah, melhor ainda, não? Outro perfume que eu comprei só porque tá barato foi esse aqui, Minions para Meninas, quem é seguidor raiz sabe que eu falo desse perfume há milhões de anos, desde quando ele lançou, eu sempre compro esses perfumes infantis, porque eu gostava muito de ir trabalhar com esses perfumes, ah, gente, porque assim, a gente vai trabalhar todo dia, né, quando eu trabalhava na barra, na barra eu morava em São Gonçalo, eu acordava quatro da manhã, sabe, pegava ônibus, barca, metrô, e não pertinho do outro não, corria pro ponto de ônibus, do ônibus corria pra barca, que era longe da barca também, da barca corria até o metrô, que era bem longe também, então assim, o perfume pra durar tinha que ser bom, então, mas aí você gastava o seu perfume todo, então eu gostava desses espiletes da Avon pra isso, e esse aqui projeta, tá, e ele tem um cheiro de babalu também, não de tutti-frutti, talvez de morango, talvez de framboesa, mas tem um cheiro de tutti-frutti que eu gostava bastante de passar, eu comprei só porque tava barato, já comprei muitas colôniazinhas dessas da Avon, porque tava barato e me ferrei, não gostei do cheiro, mas essa aqui, em especial, foi a que mais se destacou, tanto que se alguém falar assim, um baratinho da Avon, um tipo de criança que você acha maravilhoso, vai ser o primeiro que vai vir na minha mente, Minions para meninas, talvez não esteja nessa embalagem mais, mas o cheiro permanece o mesmo, que eu já comprei na embalagem antiga, que também era bem gostoso. Próximos, próximos é esse aqui, próximos é esse aqui, próximo é esse aqui, jabuticaba da marca Exalar Sensações, gente, esse perfume eu comprei, também porque tava baratinho, inclusive eu não comprei no frasco grande não, eu comprei na versão chaveiro, e essa aqui, que eu acho que não tem vibe no site, era assim ó, pra carregar na bolsa, e eu fiquei apaixonada nesse cheiro, e todo mundo que sente fica apaixonado também, quer comprar, e é bem baratinho também, vai nessa vibe bem baratinho lá no shopping, continua baratinho, eles lançaram a versão grande, que eu amo de paixão, eu acho o frasco bem bonitinho, lembra aquele do Aboticário, e o cheiro dele, tem cheiro de jabuticaba? tem cheiro de jabuticaba, e ao mesmo tempo que ele tem um toque adocicado, como se viesse da própria fruta, eu não sinto caramelo, tem também um frescor, nossa gente, é aquele perfume encantador, que eu acho que também não consigo imaginar uma pessoa torcendo o nariz pra ele, e ele projeta legal, então assim, eu curti demais, e hoje eu tenho todos na loja, todos, inclusive eles já me mandaram também, é muito legal quando a loja reconhece, né, que você gostou, que você tá mostrando a marca pra outras pessoas, e te envia também pra você poder fazer resenha, sem gastar tanto do dinheiro, porque vocês, eu falo do jabuticaba, vocês falam, o Luma lançou o Pitaya, tô falando do Pitaya, porque o Pitaya virou o meu segundo favorito, maravilhoso, esse aqui ó, esse aqui, nossa, é muito bom, ele tem um cheiro que me lembra um pouco de boneca, um pouco de iogurte, um pouco de frutas vermelhas, e ele é muito bom, Pitaya é maravilhoso, aí você chama o Luma, lançou o Pitaya, fala pra gente, gente, aí eu tenho que ir lá, comprar mais perfume, pra ficar fazendo vídeo, então assim, quando a loja manda pra gente, nossa, é um adianto, então eu agradeço a Elisalar que me manda, outros, lembrando que tem o boneca lá também, mas eu tô vendo que tá esgotado em tampão, espero que não, ai meu Deus, espero que não tirem de linha, porque o boneca também é muito bom, e o Brisa é sensacional, enfim, vale a pena vocês irem lá, vou deixar o Luma de Passando aqui na tela pra vocês, outros perfumes que eu comprei, foram esses aqui, Bubble Gun, que é chiclete, eu não posso ver nada, com o cheiro de chiclete que eu quero comprar, gente, a maluca do chiclete, eu acho que vocês também são assim, porque eu vejo muita gente, principalmente quando o Boticário lançou a linha Babalu, que até hoje eu não consegui comprar, porque vive esgotado, todo mundo veio falar que comprou, então assim, eu vejo que vocês gostam de coisas de chiclete, eu também, e esse Bubble Gun, nossa gente, eu comprei porque é bem baratinho, e eu fiquei completamente apaixonada também, hoje eu tenho todos da linha, esse Sweet Glam é o meu favorito, que ele tem cheiro de balas finne, é muito bom, é um cheiro assim, surreal, sabe, que eu não sei explicar pra vocês de tão gostoso que é, é um doce que eu nunca senti em lugar nenhum, bem bom mesmo, e eu sou completamente apaixonada por eles, hoje eles são vendidos na loja Exalar Sensações, eles tinham a loja Exalar Sensações, que eu acho que era uma loja mais de fragrâncias, menos infantis, né, não fragrâncias gourmands, não eram fragrâncias gourmands, acho que eles só tinham uma gourmand, que era o Doçura, e agora não, agora, e eles tinham a Sugar Closet, que era só de fragrâncias doces, e sei lá, o que aconteceu, que agora eles colocaram as lojas juntas, né, eu acho bem melhor, porque a gente vai num link só, fica mais fácil de localizar, e aí, esses perfumes vocês encontram lá na loja Exalar Sensações agora, tá, da linha Sugar Closet, eu sou apaixonada por esses perfumes, e eles rendem muitos elogios, porque eles fixam pra caramba, esses aqui, são de 50ml, tá gente, eles tinham a versão Body Splash também, inclusive, os primeiros que eu comprei, foram Body Splash, mas eu não vi Body Splash no site, então não sei se vai ter, se vai, não sei, não sei. Próximo perfume, que eu comprei, gente, eu acho, me diz vocês, eu acho os Body Splash do Body Splash é muito barato, o que os perfumes tem de caro, os Body Splash tem de barato, o que os perfumes tem de fixação baixa, os Body Splash tem de fixação alta, quem explica isso? O Body Splash, só vocês pra explicarem isso pra gente, mas nosso bolso agradece, esse deleite, eu comprei primeiro, porque eu queria fazer resenha pra vocês, mas eu confesso que não chamou muito a minha atenção, eu não gosto de coisa com vaca, não sei porquê, é tipo, sei lá, parece que é um xingamento, né, quando a pessoa chama outra pessoa de vaca e tal, então eu não curto muito coisa de vaca não, gente, e, como de leite, eu falei, cheiro de leite? esse negócio vai ser bom, não, cheiro de leite? Só que eu comprei, porque tava bem baratinho, e, gente, é muito gostoso, ele tem cheiro de iogurte, não tem cheiro de leite, ah, sim, ele é cremoso, então, né, te lembra uma coisa meio leitosa, mas ele é bem caramelizado também, às vezes ele me lembra até o Pink Sugar, de verdade, ele é bem docinho, bem caramelizado, e eu me apaixonei, e é o meu Body Splash favorito do Boticário, tá acabando. Outros perfumes que eu comprei, porque eles estavam baratinhos, fiz vídeo pra vocês estarem comprando, esses perfumes eu comprei na NM Perfumes, vou deixar o site passando aqui, esses perfumes do Angry Birds, é, primeiro porque eu acho fofo os Angry Birds, Heather ama esse jogo, tanto que lançou o filme, a gente viu, acho que lançou um e dois, a gente viu os dois, Heather não gosta de ver desenho, Marville, porque ele gosta dessa, então eu comprei porque eu achei legal também, né, pra mostrar ele, eles são muito baratos, então você fica tipo assim, será? Gente, são muito bons, e pra mim eles são unissex, dá pra usar homem, dá pra usar mulher, dá pra usar criança, adolescente, adulto, sabe, muito bom, eu curti bastante, são muito fofinhos, muito fofinhos. Deveriam fazer, agora eu fico nessa, deveriam fazer dos outros também, dos outros personagens, dos Angry Birds, porque não tem só o porco e esse pássaro vermelho, tem vários outros, né, bem que podia lançar, será que já lançou? Enfim, lá no site da NM Perfume, vocês encontram. Eu comprei esses dois body flesh aqui, da Nutriex, porque eles também estavam bem baratos, vocês sabem que eu não gosto muito de unicórnio, não sei porquê, eu não gosto, porque o unicórnio não existe, né gente, então eu fico assim, o que será que é esse bicho? O que será que ele representa? Porque é um cavalo, ok, mas um unicórnio não existe, um cavalo com chifre, eu fico meio, com receio, não vou de unicórnio, mas o cheirinho, são cheirinhos bem infantis, bem na vibe bala, chiclete, e eu gostei demais, demais mesmo, então eu ia vender, desistir. Outro perfume que foi uma descoberta, foi esse aqui, não é um perfume, é um body flesh, da marca B.U. eu comprei na Riachuelo, e surpreendentemente, ele tem o cheiro do Yes I Am, da Cacharel, é suave, é suave, é um body flesh, que na época custou acho que 15 reais, agora deve estar muito mais caro, né, porque vai aumentando o preço, ainda mais a gente fazendo propaganda assim, às vezes a loja aumenta o preço, né, por conta da procura, mas, ele é muito gostoso, vale muito a pena, não sei também se ainda é vendido, se foi esgotado, eu acho o máximo esse fresquinho, que parece de produto de limpeza, e eu fiquei apaixonada, gente, nossa, pra mim foi assim, a descoberta, depois eu comprei do Mickey, e o do Mickey tem cheiro do Dolce & Gabbana Light Blue Feminino, que também é bem bom, só que eu achei bem fraquinho, e um importado que eu comprei só porque estava barato, e até hoje eu não gosto dele, é esse aqui, Chip & Chic da Moschino, da Olivia Palito, ah, gente, eu achava bem estranho esse frasco, depois eu falei, ah, é legal, cara, Olivia Palito e tal, da minha época, e aí estava bem baratinho lá na Cris, eu comprei, e eu não curto o cheiro, eu acho, sério mesmo, eu acho, que ele tem cheiro de plástico, nossa, de vez em quando vem seguidão fala, mas ele é meio perfume assinatura, cara, sua pele é maravilhosa, fica maravilhoso na sua pele, na minha fica cheiro de plástico, poxa vida, eu olho pra ele, sinto vontade de me desfazer, mas ele é tão fofinho, e agora que eu tenho o outro também, né, da mesma linha da Olivia Palito, eu fico assim, ah, eles fazem par, aí, deixo aqui, mas a fragrância eu não amo, tá, então assim, todos os que eu mostrei anteriormente, eu comprei por conta do preço baixo, e me apaixonei, mas esse em especial foi o único que eu comprei por conta do preço baixo, e não gosto até hoje, enfim, mas quem sabe a minha opinião boa com o tempo, foi isso gente, deixa aí nos comentários os perfumes que vocês compraram, só porque tava barato, e fala se no final vocês se apaixonaram por eles, ou se vocês não gostaram, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixa de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre apareço, tem sempre novidade, e eu mostro meu dia a dia lá, tá bom? Arroba Luma Serve Oficial, até o próximo vídeo gente, tchau, tchau!